Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo de hoje eu vou explicar quais são as alterações efetivas que há no seu contrato de trabalho a partir dessa pandemia e a partir da medida provisória 927 e 928. O que altera no seu contrato de trabalho? O que você é obrigado a fazer e o que você não é obrigado a fazer? O que você é obrigado a se sujeitar e o que você não é obrigado a se sujeitar enquanto trabalhador? E é isso que eu vou explicar aqui nesse vídeo pra você. Antes, porém, eu quero pedir pra você curtir, comentar, se inscrever no canal caso você não seja inscrito. Pois aqui você sabe, você sempre vai encontrar informação de forma clara, objetiva e com muita seriedade. Primeira pergunta, é verdade que o patrão pode me dar férias e não me pagar essas férias? Não é verdade, tá? Só que a medida provisória 927 permite que o patrão pague um terço de férias até o dia 20 de dezembro. Então ele não vai precisar te pagar um terço de férias quando você sair para o gozo das suas férias, tá? Ele vai poder pagar esse um terço de férias até o dia 20 de dezembro. Mas que ele vai ter que pagar? Ele tem sim. Só que ele tem esse prazo estendido até dia 20 de dezembro para te pagar um terço de férias. É o que está na medida provisória 927. Essa outra pergunta é importante, olha só. Recebi uma mensagem da empresa falando que vai deixar de depositar o meu FGTS por três meses. Isso pode ser feito? A medida provisória 927 desobrigou o patrão, o empregador, do pagamento do FGTS de 8% durante os meses de março, abril e maio. Ele não vai precisar pagar o seu FGTS durante esses meses, isso é verdade. Só que cessado esses meses, ele vai ter que pagar, tá? Só que não vai ter juros e nem multa, mas ele vai ter que pagar lá na frente, esses meses que não foram pagos. Isso está lá na medida provisória 927. As empresas vão poder usar banco de horas para compensar esses momentos que estamos em casa? Isso é certo? Os momentos que você estiver em casa e que você não estiver trabalhando, não estiver fazendo um trabalho online, por exemplo, a empresa posteriormente vai poder cobrar essas horas que você não trabalhou, tá? Em bancos de horas, lá para frente. Por até 18 meses depois que passar a pandemia, tá? Só que colocou um limite de duas horas por dia. O patrão vai poder te cobrar duas horas a mais de trabalho por dia, por 18 meses depois que passar a pandemia, tá? Para você compensar as horas que você não trabalhou, que você ficou em casa e não trabalhou durante esse período de pandemia. Isso também está previsto na medida provisória 927. Sou obrigada a trabalhar mesmo na pandemia do coronavírus? Pois bem, se o seu contrato de trabalho não houve nenhuma alteração no seu contrato de trabalho a partir de uma negociação coletiva, você deve continuar suas atividades normais conforme a orientação da empresa. Por que alguns trabalhadores estão em casa e outros não? Isso acontece porque acordos são fechados, a depender da categoria entre o patrão e o trabalhador. Em muitos casos, o patrão deixa o trabalhador trabalhar home office, ou seja, em casa, de forma online, quando isso é possível, né? Em outras situações, existe a férias, o patrão dá férias para o trabalhador. Em outros casos, existe realmente o afastamento desse trabalhador das suas atividades laborais. E isso ocorre a partir de negociação, de acordo entre patrão e trabalhador. Se isso não ocorrer, não houver nenhuma conversa nesse sentido, você deve seguir a sua rotina laboral normal. Essa pergunta é importante, olha só. O patrão pode diminuir meu salário, minha jornada de trabalho, mesmo se eu não concordar? Pois bem, o artigo 503 da CLT diz que em casos de força maior, que é o caso do coronavírus, o patrão pode diminuir o salário do trabalhador em 25%, mas tem que haver acordo. Então, se a gente seguir a lei estrito senso, para redução do salário tem que ter acordo, tá bom? Então, o artigo 503 da CLT diz que o patrão pode reduzir o salário do trabalhador em até 25% em casos de força maior, mas tem que ser precedido de acordo, tem que haver um acordo entre você e o patrão. E claro que nesse caso, respeitando um salário mínimo. Não pode haver diminuição do seu salário se você ganhar apenas um salário mínimo, tá bom? Não queria tirar férias agora com o coronavírus, posso deixar as férias para depois? Pois bem, a medida provisória 927 colocou essa decisão a critério do empregador, do patrão. Quem decide se vai dar férias ou não, coletivas, férias para os funcionários, é o patrão, ele que decide. Se ele decidir dar, você vai ter que se submeter a essas férias dadas nesse ambiente de pandemia, tá? Inclusive, se você não tiver o período aquisitivo ainda, inclusive, se você não tiver ainda o período aquisitivo de férias, mesmo assim o patrão pode, entre aspas, te obrigar a entrar em férias. É o que está ali na medida provisória 927. E se eu ficar em casa, continuo recebendo o meu salário? Pois bem, se não houver nenhum tipo de acordo, você deve continuar recebendo o seu salário normalmente. Agora, se houver algum tipo de acordo, de redução de salário, enfim, vai ficar estabelecido esse acordo. Mas o governo federal já prepara outra medida provisória no sentido de reduzir salários e no sentido de suspender contratos de trabalho. E o governo federal, a qualquer momento, vai editar uma outra medida provisória, novamente suspendendo os contratos de trabalho, só que dessa vez ele vai pagar uma contrapartida. Em alguns casos, o salário vai ser suspenso ou diminuído, mas o poder público vai pagar uma contraprestação em relação a essa situação. Então, reitero, se não tiver havido acordo para a redução da jornada de trabalho, você deve receber o seu salário normalmente. Para que haja redução do seu salário, tem que haver acordo, tá? Por exemplo, de redução de carga horária e, consequentemente, de redução do seu salário. Se não houver isso, o seu salário não pode ser reduzido. A empresa pode deixar de pagar gratificações, comissões ou abonos, depende da natureza dessa indenização. Se for, por exemplo, hora extra, periculosidade, insalubridade, adicional noturno, se não houver mais a existência desse trabalho nesse ambiente, naturalmente que isso pode ser suspenso, tá? As comissões também podem ser suspensas, por exemplo, quando não há vendas. Agora, os abonos, para que haja suspensão de abonos, é necessário que haja convenção, acordo de trabalho. Se eu não quiser ir trabalhar com medo de ser contaminado, posso ser demitido? Pois bem, o trabalhador tem que respeitar o contrato de trabalho e aquilo que for acordado entre o trabalhador e o empregador, tá? Agora, claro que se houver algum indício real de que alguém da sua casa está contaminado, ou existe essa possibilidade, é claro que você tem direito de buscar um posto de saúde, um hospital, enfim, e buscar ali um atestado para que você fique respaldado, tá? Tanto você que é parente de quem está com coronavírus, quanto aquela pessoa que está com coronavírus. Tem direito de ir a um posto de saúde, a um hospital, e pedir o atestado, tendo em vista que você está ali nesse ambiente, digamos assim, contaminado. Então, para evitar a contaminação de outras pessoas, você pode deixar de ir ao trabalho. Mas, ressaltando, você precisa estar respaldado por um médico, e o documento adequado é um atestado, tá bom? A empresa tem que pagar vale-refeição e plano de saúde? Pois bem, vale-refeição e plano de saúde continua devendo ser pagos. Agora, o vale-transporte deve ser cessado caso o trabalhador venha trabalhar em casa, tá? Aquele que trabalhar em casa, o empregador, naturalmente, não vai precisar pagar o vale-transporte. Mas, plano de saúde, ele continua sendo obrigado a pagar, e o vale-alimentação também, ele continua sendo obrigado a trabalhar, a pagar. Mesmo para quem está trabalhando em casa. Vamos à próxima. Minha empresa me obriga a trabalhar, mesmo em uma atividade que eu poderia fazer em casa. Está certo? Não há determinação, segundo a medida provisória 927, que o patrão é obrigado a te colocar trabalhando em casa, tá? Se ele quiser colocar, ele coloca. Se ele não quiser, ele não coloca. Agora, existem determinados locais que, pela especificidade da atividade e da aglomeração, essas empresas acabam sendo obrigadas a colocar os seus trabalhadores a trabalhar em casa. Agora, é claro que tem certas situações que não é possível. E, possivelmente, esses casos devem cair ali nas férias coletivas para todos os trabalhadores. Se eu me recusar a ir trabalhar por causa do coronavírus, a empresa pode me demitir? A pessoa, o trabalhador, não pode se negar ao trabalho. Ele é contratado para realizar aquele trabalho. Agora, é claro que o empregador, ele é obrigado a fornecer um ambiente saudável, um ambiente higiênico. E, muitas vezes, em decorrência da pandemia, isso não é possível. Assim, eu reitero o que eu já disse. Se houver algum risco de contaminação de sua parte ou da parte de alguém da sua família, procure um médico para que você tenha um atestado e, assim, você esteja respaldado. Porque você parar de trabalhar por si só, sem ter nenhum documento probatório da situação de risco ou da situação até mesmo de contaminação a que você está submetida ou alguém da sua família já está contaminada, aí você pode, sim, ser demitido. A empresa me mandou trabalhar em casa, mas eu não tenho computador. E ele não falou nada em referente ao pagamento da conta de luz. Quais são os meus direitos? Pois bem, essa situação tem que ser negociada entre empregador e empregado. Agora, claro, que se você não tiver um instrumento de trabalho, o empregador, o patrão, é obrigado a te fornecer o computador. Agora, conta de luz, isso vai depender tudo de uma situação, se realmente for um valor bem acima, enfim. Aí a gente tem que entrar com um bom senso, com a razoabilidade, com a proporcionalidade, entendendo a situação e as dificuldades. Agora, lógico que se a conta vier muito alta em decorrência do seu trabalho em casa, naturalmente que o seu empregador será obrigado também a custear pelo menos parte da sua conta de luz. A empresa nunca fez banco de horas. Pode fazer agora? Sim, agora pode fazer, tá? A medida provisória 927 estabeleceu que pode ser determinado banco de horas entre a empresa e entre os trabalhadores. Só que tem que ser feito por meio de acordo. E esse acordo tem que ser escrito. Tenho o direito de ficar em casa por quantos dias se eu tiver o COVID-19? Pelo tempo que for necessário, tá bom? Até a cessação da doença. E para tanto, você vai estar respaldado pelo auxílio doença comum, que tem o código B31. Então, você tem que se cuidar. Lógico que você tem que buscar os documentos que venham te respaldar nesse sentido. Exames, atestado médico. Mas você pode ficar afastado do trabalho pelo tempo que for necessário. Até a recuperação total da sua integridade física, tá? E você vai estar respaldado pelo INSS, pelo auxílio doença comum, que tem o código B31. Pessoal, esses são alguns esclarecimentos que eu acho muito importantes, tá? São alterações que houve e que já estão valendo a partir da medida provisória 927. E eu peço para você compartilhar esse vídeo, que é muito importante, tá bom? Eu peço para você curtir, comentar, se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. Pois aqui você sabe, você sempre vai encontrar informação de forma clara, objetiva e com muita seriedade. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau.